Olá, boa noite, tudo bem Jartu? Olá, oi Maria Helena! Sejam bem-vindos, boa noite, quase que eu não chego, peguei um engarrafamento gigante agora para vir, que bom que deu certo. Cadê todo mundo? Olá, tudo bem? Vou aguardar um minutinho, interessante, oi Magda, tudo bem? Hoje de manhã eu estava dando aula presencial e quando eu olhei para o relógio, já tinha passado meia hora da aula, mas eu já tinha feito tanta coisa, olá, eu falei, gente, parece que está rendendo tanto essa aula, não acaba nunca, e é o oposto do que acontece aqui online, online parece que quando eu olho voou, não deu tempo de fazer tudo que eu tinha pensado, ou que eu pensei na hora ali, é incrível, não vai tudo, parece que a percepção do tempo da aula online, da aula presencial é diferente, eu não sei porquê isso, esperar só mais um pouquinho, já tem uma gata lá no tapetinho aguardando, sejam todos bem-vindos, ela está um pouco mal-humorada porque eu não cuidei dela agora, não atendi os seus pedidos, porque eu acabei de chegar, vim correndo, colocar o tripé, ajeitar as coisas. Só mais um pouquinho, acho que não passou ainda cinco minutos, né? Aperta os coraçõezinhos aí, Magda, Maria Helena, para poder chamar mais gente, quando você clica nos coraçõezinhos, o Instagram chama mais pessoas, ei Luna, ela lá se mexendo. Eu vou desativar os comentários e vou deixar o pessoal entrando, para a gente já começar. Tudo bem aí, Luna? Vou desativar os comentários, tá bom? E a gente já começa e o pessoal vai chegando. Oi Solange, oi Karina, sejam todos bem-vindos. Vou tirando aqui os comentários para a gente poder começar a aula de yoga. Você pode começar no tapetinho, no chão ali, com uma almofadinha ou não. Pode começar com um banquinho, aonde você achar melhor, numa cadeira, com uma gata ou não, com um cachorrinho, né Luna? Encontre uma postura que seja confortável para você. Feche os seus olhos, sinta o seu corpo e sinta a respiração. E vai deixando para trás toda a sua agenda, toda a agitação. Chegando no agora, nesse instante, onde a respiração está acontecendo. Se permitindo uma pausa. Se permitindo fazer esse caminho de volta. De volta a você. Inspira, estufa o abdômen, as costelas, o peito. Expira bem lento, levando o umbigo lá nas costas. E você vai sentindo o seu corpo se tranquilizar e a sua mente também. Inspira, estufa o abdômen, as costelas, o peito. Expira, sugando, contraindo, levando o umbigo lá nas costas. Continua respirando lento e profundo pelas narinas. Bem longo. E se você se sentir confortável, acrescente uma retenção de pulmões cheios. Espere um pouquinho antes de expirar. Expira, empurra todo o ar para fora e segura um pouquinho sem ar também. E sente o seu corpo inspirando e expirando profundamente. Se conectando internamente. Saindo de todo o exterior. Vai aos poucos, sentindo um pouco mais do seu corpo. Acolhendo as sensações e percepções que chegam até você. Distrave os dentes, relaxa os macilares. Solta os seus ombros, alonga a sua coluna e sente a respiração acontecendo lenta e profundamente. Quando inspira, é como se estivesse enchendo o balão, estufando o abdômen, as suas pernas e o peito. Quando expira, vai levando o umbigo lá nas costas, sugando e contraindo o seu abdômen. E continua respirando lenta e profundamente. Deixa agora o corpo respirar sozinho na próxima expiração. Larga as mãos unidas ao coração. Sinta o seu pulso. Se reconheça. É o pulso de todo o universo que habita em nós. Vamos juntos, entora a mão para a OM. Inspira. OM Que possamos cumprir com os propósitos do nosso coração. Fortalecendo a nossa capacidade de amar a nós mesmos e ao outro sem julgamentos. Permanecendo por mais tempo em paz, mesmo diante da atitude do outro ou das circunstâncias. Trazendo luz aos nossos pensamentos e emoções. Lucidez e clareza às nossas escolhas. Integrando mente e coração, corpo, espírito e espírito universo. Participando do fluxo energético da vida. Incline a mente em direção ao coração. Namastê. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Observe o seu corpo. Não se machuque. Se você sentir algum desconforto, alguma dor, algum amostar. Preste atenção. Você para, respira. Nem todo o comando serve para você. Está tudo bem. Afaste as suas pernas mais que a largura dos quadrinhos. Leva o quadril lá atrás. Você apoia aqui os cotovelos no chão. Solta a cabeça e queixo na dentro. Vai caminhando com as mãos lá na frente. Vai caminhando, alongando o máximo que você conseguir. Leva a terra sem direção ao chão. Braços alongados. Ativa os dedos das mãos. Inspira e expira bem longo pelas narinas. Caminha um pouquinho mais com as suas mãos. Aquilo que é possível. Pressiona os dedos das mãos e inspira. Mais uma inspiração bem longa. Solta todo o ar. Devagar, vai voltando. Arredondando a sua coluna, queixo no peito. Sobe a cabeça, desce os ombros. Inspira, larga os seus braços. Cresce, unha as suas mãos. Expira, as mãos unidas no coração e o queixo para dentro. Inspira, cresce, arrega os braços. Expira, as mãos unidas no coração, o queixo para dentro. Arriba o tronco à frente. Sobe, empurra a pélvica. Solta os braços, palmas viradas para a frente. Abre o peito. Empurra a pélvica, sustenta. Respira, respira, desce os ombros. Respira bem longo. Inspira, expira, desce os braços. Entrelaça os dedos das mãos, palmas para o teto. Desce os ombros um pouco mais. Alonga a sua garganta, abre o seu peito. Empurra a pélvica da frente. Ative a energia, suba um pico nas costas. Ative a energia das pernas, respira. Inspira, volta devagar. Vem caminhando com as suas mãos, quatro apoios. Pernas afastadas na largura dos quadris. Põe os outros dos ombros, ative os dedos das mãos. Você vai flexionar os seus cotovelos e vai girar para um lado. Vai lá na frente, gira para o outro um pouquinho. Com os cotovelos flexionados. E agora faz no sentido contrário. Deixa a cabeça solta. Vai lá atrás. Depois vai um pouquinho lá na frente. Volta no centro. Braços alongados aqui. Não precisa ser super descendidos, mas os braços alongados. Empurra o quadril lá para trás. Vem com o queixo para dentro. Volta. Olha lá na frente. Eleva um pouquinho o queixo. Pressiona um pouquinho as mãos. Volta. Queixo para dentro. Lá atrás. Olha lá na frente. Pressiona as mãos. Eleva o queixo. Vai lá para trás. Última vez. Eleva o queixo. Fica aqui um pouquinho. Respira. Volta ao centro. Punho na altura dos ombros. Pernos afastados da largura dos quadrinhos. Inspira. Lá no queixo. Lá no quadril. Expira. Suga. Redonda. Queixo no peito. Inspira. Faça. Expira. Faixa. Inspira. Faça. Expira. Fecha. Continua movendo o seu corpo com a respiração. Respira. Na próxima vez, você expira, suba o rio nas costas e fica. Empurra o chão. Volta ao centro. Inspira. Lá no braço direito. Respira. Respira. Dorso da mão. Passa por trás do punho esquerdo. E você vai levando lá para o outro lado. Flexiona o cotovelo esquerdo. Desce o ombro direito no chão. Respira. Inspira. Lá no braço esquerdo. Dorso da mão nas costas. Se isso for demais, fica com a mão aqui. Faz aquilo que dá hoje para você. O quadril está lá no alto. Desce o quadril lá atrás. E caminha lá para a esquerda. Caminha com as suas mãos. Queixo para dentro. A gente está fazendo exercícios somáticos. Soltando as articulações. Soltando a rigidez. A tensão. Respira. Respira. Está sempre lento e profundo pelas marinhas. Devagar. Vai caminhando para o centro. Vem para quatro apoios. Ativa os dedos das mãos. Une os altos dos ombros. Pernas passadas na largura dos quadris. Inspira. Leva o queixo. Leva o quadril. Cresce. Expira. Suga. Redonda. Queixo no peito. Empurra o chão. Inspira. Afasta. Expira. Fecha. Trazendo mobilidade para a sua coluna. E fortalecendo a sua capacidade. De se adaptar ao novo. De se adaptar às mudanças. Próxima expiração. Suga o um bico nas costas. Empurra o chão. Volta ao centro. Inspira. Leva o braço esquerdo. Leva o lado alto. Expira. Dorso da mão. Passa por trás. O cunho. Desce o ombro lá no chão. Desce a bochecha. O quadril está no alto. Se for possível. Leva o dorso da mão direita. Lá nas costas. Empurra o ombro para trás. Respira. Vai soltando toda a tensão nos seus ombros. Respira. Inspira. Volta. Apoia a sua mão direita. Leva o quadril lá para trás. E já vem com as mãos lá para a direita. Traz a testa em direção ao chão. Respira. Faz aquilo que dá. Aquilo que é possível hoje. Devagar. Vai voltando. Quatro apoios. Flexiona agora os dedos e os pés. Inspira. Lava o queixo. Expira. Sobe. Queixo para dentro. Flexiona os seus joelhos. Empurra o chão. Gira os ombros para fora. Ganha espaços nas costas. Ganha espaços no seu coração. Respira bem longo. Bem profundo. E caminha. Devagar. Alongando uma perna. Devagar. E depois a outra. Vai sentindo o seu pé. Vai sentindo o tornozeiro. Sente essa caminhada leve. Respira. Respira. Está bem longo. Flexiona os dois joelhos. Gira os ombros para fora. E empurra o chão. Respira. Vem caminhando com as suas mãos. Em direção aos seus pés. Solta a cabeça. Pernas flexionadas. Devagar. Vai desenrolando. Fecha os seus olhos. Pode ser que dê tontura. Mal estar. Solta os ombros. Respira. Pode ser de olhos abertos ou fechados. Vamos subir os ombros nas orelhas e soltar o ar pela boca. Inspira. Inspira. Mais uma. Inspira. Solta. O pé direito está lá na frente do tapetinho. e o pé esquerdo a 45 graus. Eu vou girar a minha coxa esquerda para dentro e vou flexionar o joelho direito. Então, você observa a sua abertura aqui. Mais ou menos cinco palmos. Ou aquilo que é confortável. O seu joelho flexiona de modo que o seu quadrinho desça um pouco. Mas ele não avança demais. Gira a sua coxa esquerda para dentro. O quadrinho lá na perna direita. Esparra. Esparra os pés. E inspirar os braços. Desce os ombros e cresce as mãos. Ativa os dedos das mãos. Observe o seu quadrinho. Não está muito alto. Desce um pouquinho. Relaxa os seus ombros. Respira. Postura do guerreiro. Trazendo a força, a coragem que vem do coração. A sabedoria e o discernimento. Respira. Inspira. Expira. Desce os cotovelos. Alonga a sua garganta. Abre mais o seu peito. Ativa os dedos das mãos. Aponta as palmas para o teto. Sente a energia das pernas. Sustenta esse equilíbrio interno. Respira. Abrindo o seu coração, gira o quadril para a frente. E alonga os braços. O pé direito continua virado para a frente, para a lateral agora. E o pé esquerdo está reto. Eu olho lá para a minha mão direita. Eu tento não fazer esse movimento de levar o quadril e o tronco. Eu fico aqui no centro. Olho para a mão direita, o guerreiro dois. Sente os pés. Sente o quadril descer um pouquinho mais. Suba o umbigo. Sustenta. Respira. A energia sobe pelos pés e percorre o seu coração. Trazendo a clareza para as suas emoções. Gira sua palma direita para o teto e inspira, reverte. Desce o braço esquerdo e cresce o braço direito. Relaxa o braço esquerdo. Relaxa o braço esquerdo. Devagar, pressiona o pé direito e a mão da perna direita. O quadril continua alinhado, continua apontando para a frente. E eu vou só descer. Vou lá para a esquerda e vou descer na lateral. Mão direita chega lá na perna. Eu olho lá para a minha mão. E depois eu subo o braço esquerdo. Eu não faço esse movimento de descer o peito à frente, nem de levar o quadril. Eu estou alinhada. Eleva o braço esquerdo, olha lá para a sua mão. Ativa os dedos da mão. Abra o seu peito. Em Trikonasana. Sustentando a paz nas mudanças. Sustentando a paz na impermanência. Se permitindo estar em paz. Escolhendo estar em paz. Diante de todas as situações. Inspira. Expira, desce a sua mão. Vai descendo, descendo. Gira o peito para a perna. E aqui você ajusta a sua perna esquerda. Solta o tronco. Aqui você pode ficar com as mãos na perna direita. Ou soltar as mãos no chão. Solta a cabeça. Respira. Relaxa os ombros. Respira. Flexiona a perna direita. Apóia as mãos no chão. E aqui, com cuidado, você vai dar um impulso. Vai subir a perna esquerda e caminha com as mãos mais na frente. Então, traz o queixo para dentro e sobe a sua perna esquerda. Respira. Inspira. Volta e deixa escorregar o pé lá atrás e vem para o corredor. Afasta os ombros e as orelhas. Cresce um pouquinho aqui. Empurra o calcanhar lá para trás. Faz esse movimento de descer o seu quadril. Respira. Mão esquerda no chão. Inspira. Lava o braço direito. Cresce. Inspira. Expira. A mão direita vem por dentro do pé. Solta a cabeça. Deixa pesar um pouco mais. Leva o seu joelho no chão. Solta o peito do pé lá no chão. Respira. Se for possível, o cotovelo esquerdo vai no chão. Eu deixo tomar um pouquinho a perna direita para o lado. Solta a cabeça. Relaxa os ombros. Fortalecendo a paz. Dissolvendo o medo, a angústia, o pânico. Respira. Devagar. Volta. Sobre o tronco. E agora eu vou trazer o meu pé na direção do alinhamento do meu quadril. Então eu apoio as mãos e trago o pé. Ó. Tá vendo? Então o calcanhar direito está no alinhamento do quadril. O quadril. Olha. O caminho com a perna esquerda. Caminha, caminha. Descer o pé esquerdo o máximo que foi. E o calcanhar está no alinhamento do quadril. Ponta dos dedos e as mãos no chão. Desce os ombros. Ganha espaço. Desce o alinhamento do que? Desce o alinhamento do seu peito. Um pouco mais. Respira. Uma postura que fortalece o seu sistema nervoso. Que acalma. Que tranquiliza. Devagar. Flexiona os cotovelos. Após os cotovelos no chão. E vai levando o tronco. Você pode fazer um rolinho com cada mão e apoiar a testa. Fica aqui no alto. Ou uma almofadinha e soltar todo o tronco na perna. Respira. Respira bem lento, bem profundo. Sentindo esse alongamento intenso. Amcorando a sua paz no agora, na sua respiração. Uma postura que dissolve a ansiedade, a angústia. Solta todas as expectativas. Sente o seu corpo. Respira. Devagar, você vai subindo, bem devagar. Apoie as duas mãos. Até esqueci de falar, hoje eu não coloquei o microfone. Porque ficou um chiado horrível mesmo. Não deu certo o microfone. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Então, as palmas das mãos no chão. Flexiona os dedos no pé esquerdo. Vou empurrar o pé direito lá para trás. Se não dá conta, você ajusta e faz do jeito que você consegue. Eu subo o joelho esquerdo e vou empurrando. Levanto o pé lá para trás. Eu empurro o calcanhar para trás. E trago meu tronco paralelo ao chão. Ativa a energia das coxas. Subo o umbigo. Respira. Desce os seus joelhos. Flexiona os cotovelos junto do corpo e desce a testa, o queixo e o peito entre as mãos. Gira os ombros para trás. Empurra o chão e sobe. Desce os ombros. Alcombra, garganta. Abre o seu coração um pouco mais. Respira. Se isso for muito, flexiona os cotovelos. Fica lá embaixo. Ah, eu não consigo. Não estou comando de jeito nenhum. Vocês que conseguem, ficam aí. Quem não consegue, apoia o cotovelo e fica aqui. Essa aqui é uma pré-cobre. Essa aqui é a postura da esfinge. E você está trabalhando também. Respira. Observe. Se você não está afundando os ombros nas orelhas, empurra os ombros para baixo. Sobe o quadril. Vai lá com a testa no chão. Alonga os seus braços. Relaxa os ombros. Respira. Respira bem longo. Vem profundo. Devagar. Vem caminhando com as mãos. Volta para quatro acolhas. Ativa os dedos das mãos. Flexiona os dedos dos pés. Inspira. Leva os quadris. Empurra o calcanhar lá para trás. Passa o queixo para dentro. Respira. Gira os ombros para fora. Respira. Respira bem longo. Vem caminhando com as suas mãos em direção aos seus pés. Apoia os pés e vai desenrolando devagar. Fecha os olhos. Desce os ombros. Respira. Eu recebi alguns pedidos para que eu fizesse mais devagar e falasse mais devagar. Eu estou tentando. Prometo que eu estou tentando. Eu estou tentando bem devagar. Respira. Qualquer coisa, fale de novo, que eu vou tentar de novo. Mas eu estou tentando. Mais lento. Respira. Inspira. Sobe os ombros nas orelhas. Solta. Inspira. Mais uma. Inspira. Gira um pouquinho para um lado, para o outro. Deixa bem solta. Solta a cabeça. Respira. Respira. Antes de a gente fazer o outro lado, já ficar no chão, vamos fazer uma postura de equilíbrio. Então, eu vou transferir o peso. Eu levo os dedos do pé esquerdo. Apoio o pé no chão e desço os dedos. Transfira o peso para essa perna. Então, devagar, eu vou tirando o pé direito do chão. Ativo o pé. Mão esquerda no quadril. Mão direita por dentro do joelho. E eu vou afastar um pouquinho para fora. Aquilo que é possível. Se for possível, eu vou olhar para o ombro esquerdo. Respira. Respira. Suba o ombigo. Pressiona o pé. Inspira. Volta. Mão esquerda. Por fora do joelho direito. Eleva o braço direito. Olhe lá para a minha mão. Respira. Respira. Inspira. Volta. Apoie o pé e feche os olhos. Sente a diferença dos dois lados. Sente os seus pés esparramando no chão. Vamos aos poucos, ancorando a nossa presença, habitando verdadeiramente esse corpo. Sem distrações. Observando o sentir. Acolhendo as sensações e percepções que cheiram até o corpo. Respira. Abrindo os olhos. É uma mosquinha chatinha aqui. Transfere o peso para o seu pé direito. Então, eleva os dedos do pé. Transfere o peso e vai esparramando os dedos no chão. Devagar. Você vai subindo a perna esquerda e vai encontrando um ponto para fixar o seu olhar. O pé, ele não está de bailarino. Ele está ativo. Mão direita no quadril. Mão esquerda vem por dentro. E você vai afastar um pouquinho. Aquilo que dá hoje, um pouquinho, não precisa ser muito. Vai devagar, olhar lá para o seu ombro direito. Sem cair. Se cair, volta. Respira. Suba o ombigo. Pressiona o pé. Sustenta um pouquinho mais. Devagar. Volta. Mão direita vem por fora do joelho. Leva o braço esquerdo e olha lá para a sua mão. Desequilibrou. Caiu. Volta. Respira nos desafios. Respira nos seus erros. Nas suas dificuldades. Respira. Inspira. Desce o pé. Fecha os olhos. Sente os seus pés. Faz um movimento curto de subir um pouquinho. Calcanhar. Vai lá atrás e sobe os dedos. Só um pouquinho. Sente os seus pés. É um movimento bem curtinho mesmo. Agora para e deixe os pés esparramados no chão. Respira. Vamos aos poucos acolhendo a nossa estabilidade emocional. O nosso equilíbrio. Mesmo diante de situações dolorosas, difíceis. Situações que requerem justamente o nosso equilíbrio emocional. Nosso estado de presença. Abrindo os olhos. Agora o pé esquerdo. Vai lá para a esquerda. Para a lateral. Ah não. Estou fazendo algo errado. Desculpa. O pé esquerdo lá para frente. Mas o quadril vai todo para o pé esquerdo. E o pé direito enviesado. A 45 graus. Flexiona o seu joelho. É difícil assim eu saber se eu estou falando rápido demais. Devagar demais. Para mim eu estou falando devagar. Espero que eu esteja falando devagar. Então você esparra o seu pé no chão. Eu estou pensando. É tudo o que eu estou falando. Estou flexionando o joelho. Pé direito a 45 graus. Gira a coxa direita para dentro. Gira o quadril para frente. Sente o movimento do quadril descendo um pouquinho. Sente os pés ancorando no chão. Inspira lá nos braços. Desce os ombros. Cresce os dedos das mãos. E cresce os braços. Tente encontrar estabilidade na postura. Você sente alongar lá na sua batata da perna direita. Sente o quadril descer. Sente ganhar espaços nas costelas. Respira. Eu posso. Eu mereço. Eu consigo. Eu sou capaz. Eu escolho ser feliz agora. Não nas minhas vivências já passadas. Não naquilo que ainda virá. Agora. Nesse instante. Onde a respiração está acontecendo. Eu escolho ser feliz agora. Inspira. Expira. Desce os cotovelos. Palmas para o teto. Abre o peito. Abra a sua garganta. Trazendo uma fala amorosa. Uma escuta paciente. Generosa. Amorosa. Respira. Nutrindo uma comunicação consciente. Inspira. Expira. Gira o quadril. O peito está aberto. Alonga os braços. Pé esquerdo. Continua do jeito que está. E o pé direito eu afasto um pouquinho. Vira ele para frente. O quadril estava para a esquerda. Eu girei para frente. Está reto. Suga o umbigo. Cóquice para dentro. Gira os braços. Olha lá para a sua mão esquerda. Relaxa os ombros. Desce o seu quadril. Não fique o quadril anótono. Desce um pouquinho. Respira. Enraiza os pés. Abre o peito. Cóquice para dentro. Suga o umbigo. Respira. Agora eu ouvi que eu falei rápido. Respira. Dissolvendo a raiva. O orgulho. O egoísmo. O preconceito. Trazendo fluidez para as suas emoções. Gira a palma esquerda para o teto. E devagar reverte. Mão direita na perna direita. Cresce. Olha lá para a sua mão. Solta o ombro direito. Cresce. Cresce. Pressiona o pé esquerdo. Alonga a perna esquerda. Inspira. Expira bem pela lateral. Continua olhando para a sua mão esquerda. Vai descendo na lateral. A mão chega lá na perna ou no chão. Onde você quiser. De modo que você fique na lateral. Alinhada. Eleva o braço direito. E olha lá para a mão direita. Não desce o peito. Não move o seu quadril. Respira em Trikonasana. Integrando mente e coração. Corpo e espírito. Espírito e universo. Trazendo pertencimento. A abundância do universo em nós. Respira. É a potência do universo. Diante da impermanência. Inspira. Expira a mão direita. Vai descendo. Divagar. Gira o seu tronco. Apoia a mão na perna. Gira um pouquinho o pé de trás. Vai descendo. Descendo. Solta a cabeça. Relaxa os ombros. Tenta não tensionar os ombros. Talvez você encoste as mãos no chão. Talvez não. Respira. Não força. Devagar. Vai dar um impulso. Vai lá na frente. Sobe a perna direita. Queixo para dentro. Cresce. Cresce. O que você conseguir é a perna direita. A perna esquerda um pouquinho flexionada. Solta a cabeça. Inspira. Expira. Vai descendo o pé lá atrás. E vai escorregando. E escorrega. O máximo que você conseguir. Escorrega. Escorrega. Faz um pequeno balanço. Cresce o pescoço. Uma mão de cada lado do pé. Olha lá na frente. Eu faço os ombros e as orelhas. Respira. Mão direita no chão. Inspira. Lá no braço esquerdo. Inspira. Expira. A mão esquerda por dentro do pé. Solta a cabeça. Leva o seu joelho lá no chão. Respira. Você pode permanecer aqui. Se for possível. O cotovelo direito vai no chão. Ou os dois. E o seu joelho esquerdo toma um pouquinho para fora. Respira. Respira. Dissolvendo o medo, a angústia, a melancolia. Trazendo força, equilíbrio emocional. Saindo das flutuações de humor. Fortalecendo a paz em você. Respira. Ancorando. Trabalhando o cháfra raiz. Trazendo autoconfiança. Devagar sobe. Bem devagar. E agora, a mesma coisa. O calcanhar vem no alinhamento do quadril. Então, eu vou trazer o pé para dentro. Faz o jeito que você consegue. Desce o joelho lá na frente. O calcanhar vem aqui. Não para embaixo da perna. Ele está um pouquinho para fora. E eu vou, ó. Flexiona os dedos do pé direito. Vai caminhando. Caminha, caminha. Descendo a pélvis. Chegou no limite. Sustenda. Ó. Quadril. Calcanhar. Ponta dos cerdos das mãos no chão. Nossa Senhora, o que eu pensava. Desce os ombros. Abre o peito. Eleva o queixo. Respira. Sente a pélvis descer um pouquinho. Sente esse movimento. Devagar, flexando os cotovelos. E vai indo à frente. E faz aquilo que dá. Faz um rolinho e apoia a testa. Ou faz uma almofadinha. Leva a testa e relaxa o tronco. Solta os ombros. Respira. Solta o seu corpo. Respira. Dá um alongamento profundo. Se você precisar sair antes, sai. Ajeita. Se quiser descer o quadril no chão, desce. Vai aos poucos. Não força o seu corpo. Não machuca. Às vezes dói o joelho. Respira. Respira. Devagar. Sobe o tronco. Apoie as suas mãos. Flexiona os dedos do pé direito. Tira o joelho do chão. Pé esquerdo vai lá atrás. Transfere um pouquinho de peso para os punhos. Sustenta. Vamos subir o quadril um pouquinho. Sobe o quadril. O queixo para dentro. Pés. Só a almofadinha dos dedos. E os dedos estão no chão. Volta a prancha. Sobe. Empurra o chão. Gira os ombros para fora. E volta. Só mais uma. Sobe. E volta. Desce os joelhos. Flexiona os cotovemos. Testa. Queixo. Peito entre as mãos. Gira os ombros para trás. Empurra. Não consegue. Cotovelos no chão. Desce os ombros. Abre o peito. Alunga a sua garganta. Respira. Sobe o quadril. Vem caminhando com as suas mãos. Você aqui senta lá atrás. Ou faz uma almofadinha e leva a testa nas mãos. Ou vai direto para os braços na lateral e a testa no chão. Palmas para o teto. Solta os ombros. Solta o quadril. Relaxa todo o seu corpo. Solta o ar pela boca. Se sentir vontade. Inspira. Inspira. Solta. Relaxa. Abandone-se um pouquinho. Solta. Solta toda a tensão. Continua aí. Se for muito desconfortável, faz uma almofadinha e apoia a testa. Essa é a postura da folha dobrada. E recentemente eu descobri também que era chamada de útero do universo. Que é quando você descobre o seu potencial, a sua força, quando ela é necessária. Ela está aí guardada. Toda a potência do universo está aí, trazendo infinitas possibilidades. Uma delas é a capacidade de superação. De recomeçar. A resiliência. A aceitação. Não desista de você. Jamais. Se permita recomeçar quantas vezes for necessário. Quantas e quantas vezes for necessário. Recomece. Dê mais um passo. Encontre as suas forças. E comece novamente. Bem devagar. Vai desenrolando. Bem devagar. E vamos deitar. Apoiando as costas no chão. O tempo voou mesmo. Não tem jeito. Apoie as costas no chão. Toda a sua coluna no chão. Pés afastados na altura dos quadrinhos. Afasta os braços na altura dos ombros com as palmas para o teto. Sente os seus ombros no chão. Sente o seu peito aberto. E você vai simplesmente deixar as suas pernas juntas. Elas estão afastadas. Então você vai só girar os pés. E deixá-las tombarem para a direita. Deixa a tomba e chega lá no chão. Gira a cabeça e ela lá na sua mão esquerda. Respira. Respira profundamente. Volta ao centro. E deixa as pernas tombarem lá para a esquerda. Você só gira os pés. Gira a cabeça lá para a direita. Sente o seu ombro no chão. Sente abrir o seu peito. E respira. Tenta relaxar as pernas, o quadril. Respira bem longo, bem profundo. Respira. Inspira. Volta ao centro. Tira os pés do chão. E a mesma coisa. Deixa as pernas tombarem lá para a direita. Na direção do braço direito. Se isso for muito para você, desce um pouquinho. Tenta soltar os pés. Tenta relaxar as pernas. Mão direita vem aqui na sua perna. E você gira a cabeça e olha lá para a mão esquerda. Se o ombro sair, você só faz o movimento dele ir em direção ao chão. Palma virada para o teto. Tenta soltar. Tenta relaxar um pouco. Respira. Visualiza como um rio que deságua lá na base do cóccix. Um rio de energia. Chegando até o topo da sua cabeça. Trazendo muito bem-estar. Sustenta. Sustenta. Trazendo saúde, bom humor, alegria. Respira. Respira na torção. Liberando todas as toxinas da mágoa, da culpa, do medo. Respira. Devagar. Sem colocar os pés no chão. Sobe as pernas. E deixa elas tombarem lá para a esquerda. Na direção do braço esquerdo. Mão esquerda na perna. E vai descendo o ombro direito. E olha lá para a sua mão. Se o ombro for no alto, está tudo bem. Você desce um pouco o braço. Tenta ajustar. Tenta fazer aquilo que é confortável. Abre o seu peito. Relaxa. Massageando a sua coluna. Liberando as tensões. Se você tem cólica, essa postura ajuda. Respira. Dor na lombar. Essa postura é ótima para fazer à noite. Ela solta toda a rigidez da coluna. Toda a tensão acumulada durante o dia. Respira. Respira bem longo, bem profundo. Ficando um pouquinho mais. Porque a gente não fez torção nas posturas. Soltando. Tudo aquilo que paralisa você. Que traz estagnação aos seus passos. Vamos trazendo um movimento interno de mudança, de transformação. Sem medo. Divagar, volta ao centro. Abraça as duas pernas. Grava a testa lá nos seus joelhos. Queixo para dentro. Respira. Inspira. Volta. Apoie a coluna. Apoie a cabeça. Relaxa os ombros. Respira aqui, abraçando as suas pernas. Vem apertada. Como você digere as suas emoções. Como você digere as suas experiências. Vai dissolvendo tudo aquilo que ficou encalado, mal resolvido. Solta. Solta aquele nó na garganta que ainda dói. Inspira. Expira. Leva a testa lá nos seus joelhos. Volta. Apoie a coluna. Apoie a cabeça. Leva braços e pernas. Solta aquela boca. Inspira. Sacode, sacode, sacode. Sacode tudo. Sacode a coelha. Dá a volta por cima. Respira. Apoie os pés. Alonga as pernas. Dá um tchauzinho com os pés para o lado. Deixa tombar. Deixa os braços soltos na lateral. Palmas viradas para o teto. Se isso não for confortável, apoie os seus pés. Se for preciso, a coloque um travesseiro embaixo das pernas, dos joelhos, da coluna. Se for preciso, vire de lado, de bruxo. Encontre a sua postura para relaxar. Não há nada a ser feito e você solta e relaxa. Deixa o seu corpo respirar sozinho e você solta os seus pés. Solta e relaxa os tornozeiros. Pantrugilhas, joelhos, coxas. Solta as suas pernas. Solta e relaxa os quadris. Solta a perna e solta o seu abdômen. Solta o tronco. Solta o peito. Solta toda a extensão da sua coluna. Abandona as costas no chão. Solta a perna e relaxa. Solta os seus ombros. Tira todo o peso dos seus ombros. Solta as expectativas, as angústias do que virá. E vive-o agora. Permanece-o agora. Sentindo o seu corpo. Entrega, confia no fluxo da vida. Relaxa os braços, cotovelos, antebraços. Unhos, mãos, dedos. Solta, relaxa. Relaxa a nuca, o pescoço, a garganta. Até a língua solta dentro da boca. Relaxa a nuca, destrabando os dentes e soltando os macinares. Solta e relaxa todos os músculos da sua face. Relaxa os seus olhos e relaxa o olhar. A um novo olhar que surge, que vai muito além das aparências, dos julgamentos. O olhar conectado ao coração. Um olhar que ampara, que aceita, que acolhe. Um olhar conectado à energia do amor. Relaxa a testa, o coro cabeludo, as orelhas. Até a pele se salta e relaxa. Sem nada a ser feito. Lentamente. Você vai soltando e soltando um pouco mais. Abandonando o seu corpo no chão. soltando e relaxando um pouco mais. Na imobilidade física, você reorganiza as suas memórias. Curando e restaurando as suas emoções. Expandindo a percepção da paz. Solta, relaxa. Sinta o seu corpo mais solto, mais leve. Relaxa um pouco mais. Visualize no centro do seu peito. Uma fonte de luz inesgotada. É a energia do amor que pulsa em você. Eu sou fonte infinita de amor. E desse amor emana luz. Sinta irradiar esse sol luminoso a todo o seu ser. Nutrindo as suas emoções. Nutrindo a sua respiração. Nutrindo quem você é. Somos seres de luz numa jornada terrena. Mas nos esquecemos quem somos. Nos afastamos da nossa essência, que é pura luz. Apenas retorne a sua essência. Permita-se estar em paz com quem você é. Sinta a luz iluminar as suas emoções. Trazendo clareza e lucidez. Apenas solte. Solte um pouco mais. Abandone-se no chão. Sentindo e percebendo que você está no momento perfeito. Nunca antes, nunca depois. No seu tempo perfeito. Fluindo com a vida, com o fluxo do universo. É a sua melhor versão. Apenas solte e relaxe. Sinta a paz vibrar em você. Apenas solte e relaxe. Apenas solte e relaxe. Apenas solte e relaxe. E aí E aí E aí E aí E aí E aí De olhos ainda fechados Lentamente vai retornando Movendo os dedos dos pés e os dedos das mãos Os braços e as pernas Espreguiçando Movendo o corpo como você sentir vontade E aí E aí E aí Eu lembrei isso um pouquinho Eu lembrei agora Ao invés de dizer Eu vejo você, eu vejo você, eu vejo você e aceito tudo o que eu vejo, mesmo aquilo que não me agrada, mesmo aquilo que não encaixa nos meus padrões Eu vejo sua luz, eu vejo, eu vejo, eu vejo, eu vejo, eu vejo, eu vejo além de quaisquer expectativas e projeções, pois elas podem prejudicá-lo e esconder sua identidade mais profunda Eu vejo, 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 eu Porque eu também consigo viver Eu estou deixando de lado meus julgamentos, meus preconceitos Para enxergar você de verdade, inteiramente Como você realmente é E aceito você exatamente do jeito que é Eu te respeito e te valorizo Você é importante para mim Espero que não caia a live Toda minha atenção está com você Eu vejo você e me permito descobrir suas necessidades Deslumbrar seus medos, me aprofundar nos seus erros e aceitá-los Eu aceito você como você é E você faz parte de mim Delícia Araújo, o texto todo, né? Então bem devagar, vamos sentando com a ajuda das mãos Traga as mãos unidas ao coração Um sentimento de alegria e gratidão por sua presença Por estarmos juntos nessa caminhada Alegria e gratidão por esse momento e por esse corpo Vamos juntos Entoar o mantra OM Inspira OM Acompanhe mentalmente Eu sou paz, amor e alegria Eu sou luz Que possamos juntos trilhar o caminho do autoconhecimento Através da luz do Yoga Agora, hoje e sempre Incline a mente em direção ao coração Namastê Espero que estejam bem Tentei falar mais devagar Tentei Espero que tenham conseguido acompanhar Mas se você se perde em alguma coisa Não tem problema Você volta Pega o fio da miada A gente se perde e volta Se perde e volta O tempo todo É assim mesmo Tudo bem com vocês? Espero que sim Amanhã é sexta-feira Quem mora em Brasília Aula ao vivo e a cores Lá na Escola Parque da 210-211 Sul Num espaço aberto Com máscaras Às 18h30 É estranho É esquisito Fazer aula de máscara Mas é possível Eu que agradeço Maria Helena Que bom Oi É Karina Oi Carmen Que bom ver vocês aqui Gratidão Eu que agradeço Se você ainda não Não conhece as meditações Lá na minha bio Tem meditações Toda noite Toda noite Eu coloco Eu vou subir agora Vou fazer agora Parar e vou subir A meditação Toda noite Tem uma meditação nova Então é só clicar Lá no aplicativo Soundcloud Que você consegue Ouvir as meditações No máximo 15 minutos Tem mais de 30 Lá eu acho Já E aí você vai Pode ir revendo Ver as anteriores Quem ainda não viu Tá bom Se quiser É só clicar lá na bio E entrar Gratuito Tenha uma linda noite Descansem Fiquem bem Gratidão Nesse final de semana Eu não vou dar aula de yoga Mas vou trabalhar Online Tem muita coisa online Tem muita coisa online Para fazer Agora Com o aplicativo Alexandre Soundcloud Soundcloud Não sei falar muito bem É só você entrar Lá na minha bio Lá na minha página No perfil Que tem um link Que você clica E você encontra Meditações Tá bom Que aí você acha Qualquer coisa Me manda um direct Que aí eu mando Para você Se você não encontrar Que aí toda noite Eu envio uma meditação Guiada É no máximo 15 minutos Os ansiosos Os agitados Não se preocupem Que não demora muito Tá É no máximo De 15 minutos Tá bom Se você não achar Qualquer coisa É só falar comigo Gratidão Tenha uma linda noite Eu acho que agora Não termina mais Em uma hora Né A live Porque antes Eu ficava correndo Aqui desesperada Para não perder vocês Para não conseguir Me despedir Então agora Parece que tá Tá mais tranquilo Durmam bem Fiquem com Deus Ok Beleza Boa noite Tô encerrando Tá bom Sejam todos bem vindos Quem chegou pela primeira vez Seja muito bem vindo Sinta-se acolhido Toda terça e quinta Às 20 Eu tô aqui E segunda-feira Às 17 No Sinditamaraty Você tá aonde Alexandre? Em 4 horas? Você tá fazendo a aula Da onde? 4 horas da manhã? Não, né? Será possível? Será o Benedito? Ah, 4 horas de live Ah, entendi Eu pensei que você tava com Eu acho que é isso Eu pensei Eu tô meio lentinha A live agora pode ser Até 4 horas Ah Eu achei que você tava Eu achei que você tava em outro país Que tava confuso horário De 4 horas Ai, gratidão Ai, gratidão Eu fiz um vídeo novo Tá bom? Viu, Alexandre? Se você nunca foi Dá uma ida lá no YouTube também Que tem muita aula gravada lá Gratidão Gratidão pessoal Boa noite Eu vou comer Eu tô com uma fome Eu preciso comer E preciso comer Boa noite Sou de Brasília mesmo Então depois a gente vai se encontrar Tá bom? Seja bem-vindo Pode aumentar pra 1 hora e 30 Eu sabia que você ia dizer isso Magda Tá bom A gente pode fazer uma aula de 1 hora e 30 Ai, ai Mas eu preciso Tem que ser um dia que eu não venha do remo Porque eu vim do lago Tava remando Vim correndo Peguei engarrafamento Então eu preciso comer alguma coisa O dia que eu não tiver remando Eu faço uma aula de 1 hora e 30 Tá bom? Mas ai vai ser surpresa E vocês vão ter que fazer Não vão me abandonar aqui Falando sozinha, né?